Oi, 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 gente! Preciso limpar a câmera, porque ó, tá embaçada, pra variar. Ixi, eu tô sem blusa. Boa tarde, que delícia estar aqui com vocês! Peraí que eu vou limpar, eu vou limpar na fronha. Ó, peraí, só um pouquinho. Ai, melhorou um pouco, melhorou um pouquinho. Oi, Ellen Rodrigues! Maravilhosa! Obrigada, querida, pelo carinho. Quem mais tá aqui online comigo? Meu Deus, tem muita gente já! Gleice Sifrônio, Elton Tadeu da Silva, obrigada, obrigada! Ei, cadê? Obrigada, Elton, de coração! Nicole Caroline, Beatriz Alves, oi, Bia! Lúcia Silva, Daniela Maciel, oi, Dani, linda! Elisângela Mayer, perdão, Eli! Lilian Martins, de Portugal, Coisas da Vida, Eva Pereira, Maria José Félix, Andréa Oliveira dos Santos, Aristela Bacelar, Jamira Duarte, Flávia Pereira, Thalita Berski, Silvana da Aparecida Oliveira, Ingrid Rafaeli, Cléa Cíntia, Rosimeira Almeida. Oi, meus amores! Muito boa tarde! Que bom falar com vocês! Deixa eu parar o celular aqui, me ajeitar. Ó, Kikizinha, tá dormindo ali atrás, ó, hoje. E aí, vocês estão bem? Oi, Mais e Silva! Oi, linda! Oi, Leila Naísa, Edna Raquel Monteiro. Obrigada, querida! Japonega Santos, beijo, Isa! Fê Garden, que saudade de você, Fê, Fê! Faz tempo que você não aparece nas lives. Lauren Bervig, é assim que fala, Lauren! Liliana Martins, Vanuz Araújo, Júnior Dias, Isa Ferreira, Cristina Soares, Michele Cristine, Edi, Ani, Jesus! Eu que amo vocês! Gente, deixa eu começar a live, então, falando, agradecendo a galera de Manaus. Gente, estive em Manaus nesse final de semana que passou, foi tão maravilhoso. Foi muito, 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 muito maravilhoso. A Cleia, a Cintia, tá perguntando quando eu vou pra Natal. Ai, gente, queria muito ir pra Natal, queria muito ir pra vários outros lugares aqui do nosso Brasilzão. Mas, infelizmente, ainda, as verbetes de Manaus, a Neide Miranda aqui, ó. Infelizmente, precisa de patrocínio, gente, não precisa nem de dinheiro pra ir. Mas precisa de, assim, no sentido de, ai, vai ter que pagar um cachê pra Carol pra ela ir. Não, não é isso. Eu vou com o maior prazer, minha maior vontade é poder estar mais pertinho de vocês. A única coisa é passagem aérea, que eu moro longe pra burro, né? Moro no Paraná, moro em Londrina. Então, é longe da maioria dos lugares. Então, se alguém aí tiver uma lista de viagem, gente, se vocês pensarem em alguém, quiserem me ajudar e falar assim, ai, traz a Carol pra cá, né? Vai falando aí, né? A Mária da MFC me ajudou muito. Agora, eu consegui com a Performance Nutrition, que é minha parceira, passagens pra São Paulo, pra Manaus e pra Salvador. Quem sabe, mais pra frente, a gente consegue outras também, né? E aí, eu vou, com certeza. A Thiele Ribeiro falou, a gente que mora longe. Depende do ponto de vista, né, Thiele? Daniela Camelo. Dani, linda! Olha lá, ó. Se ela falou que só ganhar na loteria, ela me leva pra tudo que é lugar. Isso aí, Dani. Se eu ganhar na loteria, também prometo que eu vou, gente. Carol Alves. Eu li agora de novo seu comentário, Carolzinha. Salão da Jaque. Oi, Jaque. Tudo bem, amor? Quero muito que você venha em Búzios. Nossa, Adriana Patusco. Búzios é maravilhoso. Eu fui faz muito tempo, né? Uma cidade linda. Também quero muito ir. Oiê! Sou a moça dos joelhos problemáticos, a Kathleen Neves. Oi, Kathleen. Como é que tá? Tá tudo certo, joelho aí? A Dalia Silva de Portugal. Mário José Bandeira. Silmara Tomé. Ingrid Martins. Amores de minha vida. Opa! Sara Oliveira da Suíça. Oi, Sarinha. Tereza Cavalcantes. Zilda Pereira. São Paulo, São Paulo. Eu vou loguinho, prometo. Ei, socorro. Obrigada, socorro. A Almeida falou que ama nossas aulas. E essa farofa de banana sai ou não sai? A Dani tá perguntando. Dani, vai sair esse final de semana? E acabei de lembrar que eu falei que eu ia levar farofa na minha sogra, gente. Porque eu comi uma farofa em Manaus. Coisa mais maravilhosa da vida. Como chama mesmo, Dani? É... Warini. Farofa de Warini. Acho que é isso, né? E, gente, de banana. Meu Deus, era muito boa. E aí, eu trouxe a farofa pra cá, que as meninas me deram de presente, mas eu não sei fazer. Aí, eu falei, vou levar na minha sogra no domingo, né? Mas, acabei de lembrar que tem um batado no domingo, então eu não vou almoçar na minha sogra esse final de semana. Então, eu vou ter que fazer sozinha. Vou me virar, gente. Vou me virar. Gente, ontem eu fiz uma live no Instagram do Power Hit, falando a respeito de alimentos pra você, de refeições, né? Pré e pós treino. Foi uma live muito legal, muito esclarecedora. Eu acho que ela já saiu do ar, tá? Eu acho que ela não vai ficar no ar... É, acho não. Saiu do ar porque foi nos stories, foi no ao vivo do Insta. Fica 24 horas só. Então, aí, depois, muita gente mandou mensagem pra mim, falando... Ah, eu amei aquela live, foi muito esclarecedora. Você não foi boa? Você falou de um jeito simples? Então, eu vou depois marcar com vocês e fazer outro aqui. Ou então... Ah lá, a Josiana Araújo já assistiu. Que bom que você gostou, Josi. Então, eu vou até... Tô até pensando em gravar um vídeo pra vocês aqui no nosso canal, tá? Pra ele ficar salvo, pra não ser só uma live. Porque eu sei que live, às vezes, fica meio perdida e tal, tá? Outra coisa que eu precisava falar com vocês, pra vocês irem pensando até o final aqui da nossa live. Vou até abrir meu computador aqui, porque eu vou fazer as anotações do que vocês me falarem, tá? É o seguinte, eu recebo muitos e muitos comentários, muitas perguntas, pelo Instagram, pelo Face, aqui mesmo pelo YouTube. Mas tem uma que eu fico, gente, como é que tanta gente pergunta a mesma coisa? Será que as pessoas não sabem mesmo isso? Eu achava que era uma coisa muito simples. Eu achava que era uma coisa muito... Tipo assim, já tá certo a resposta. Que é a respeito de menstruação. As mulheres me perguntam se... Ai, pode fazer exercício menstruada? Gente, pode fazer exercício menstruada. Eu vou... Convidei uma aluna minha, a doutora Kelly, ela é médica. Ela que fez a minha cirurgia do cisto, que eu tive que tirar o ano passado, lembra? E a Kelly, ela é ótima, maravilhosa. Ela é muito didática, muito querida. E eu convidei ela pra fazer alguns vídeos pra gente aqui no nosso canal. Esclarecendo algumas dúvidas relacionadas ao hormônio feminino. A Kelly, ela é oncologista, tá? Mas é clínica geral também, ela é cirurgia oncologista. E ela faz cirurgia dessa região aqui, da região do abdômen. Então, ela faz cirurgia ginecológica, esse tipo de coisa. Então... Ei, Ingrid Martins de Manaus! Beijo, linda! Então, gente, a Kelly, eu chamei ela pra falar a respeito disso. Desses hormônios, essas coisas de mulher, né? Gisele Bonfim! Obrigada, minha linda! Vai borbar já já, né? Então, eu queria que vocês deixassem aqui algumas perguntas que vocês têm pra fazer pra uma ginecologista. Pra fazer pra uma oncologista relacionada... Que tenha um link de exercício, saúde e essa especialidade médica, ginecologia, né? E oncologia, que é da doutora Kelly. Eu vou gravar com ela na quinta-feira. Então, as dúvidas... Oi, Angela Caires! As dúvidas que vocês tiverem, falem pra mim. Pode falar que eu tô até com a computadora aberta aqui, ó. Porque eu já estou anotando tudinho que eu vou perguntar pra ela. Gente, pra variar, mudou o tempo aqui. Meu nariz tá uó. Pera aí, que eu vou suar meu nariz. Tá? Então, eu vou deixar tudo anotadinho aqui, o que vocês quiserem saber, tá bom? Ó, o problema da minha menstruação é que ela me derruba. Ah lá, ó. Tá vendo? A Dani. Sinto muitas dores de cabeça e enjoo até calafriz. Tem como diminuir isso? Vou perguntar pra doutora Kelly também. Pera aí, gente, que eu preciso espirrar. Espera, espera, que eu tô aqui com o cano no nariz. Bom, não espirrei. Mas tamo aí. Ah lá, ó. Pode treinar menstruada? Pergunta sobre melhor a TPM. Vou perguntar. Se melhor a TPM, vou perguntar. Vou anotar aqui também. Gente, obrigada. Obrigada, minha roupa. Minha roupa é velhinha, mas eu adoro ela. Ela é bem confortável até pra ficar em casa. Quem que falou que gostou da minha roupa? Deixa eu ver. A Jessi Mello. Obrigada, Jessi. Então, ó. Eu vou anotar aqui. Sinto muita cólica de dois a três dias sem ir à academia. Eita, é. Vou perguntar pra ela a respeito de cólica. Pera aí, gente. Que daí eu já não esqueço das dúvidas. Tá bom? O que mais, gente? Mas me sinto melhor quando faço. Ó, William e Renata. É isso mesmo. Sinto muita cólica. Eu não consigo treinar direito nesses dias. Fala sobre o HPV. Eliane, ela fez um post sobre o HPV que foi um luxo. Por que que foi um luxo o post que ela fez sobre o HPV? Porque muitas vezes ela tava me contando isso numa aula nossa. Porque eu dou aula pra ela, né? Aí a gente tava treinando e aí ela tava me contando que muitas mulheres chegam num consultório e falam assim, quando descobrem que tão com o HPV, porque é uma doença sexualmente transmissível, eu falo assim, ai meu Deus, será que meu marido tá me traindo? E aí ela tava me explicando que não, que o vírus, às vezes, se você já fez sexo alguma vez, ó os papos, né? Alguma vez lá atrás com qualquer outra pessoa, sem camisinha, sem preservativo, que você pode ter contraído o vírus e ele fica incubado. E a mesma coisa no homem, se alguma vez lá atrás ele fez sexo com alguém, sem camisinha, e aí depois ele casou, não sei o que, então não quer dizer que tá te traindo, achei muito legal isso. Porque é esclarecedor, né? Às vezes, imagina, você chega lá, tem um diagnóstico, você fala, o marido me traiu, né? Então é isso aí. Mas mandem, mandem, mesmo que eu não fale aqui na live, que eu não veja a pergunta de vocês aqui na live, mandem depois, porque daí a gente entra aqui depois no vídeo e vê as perguntas que vocês mandaram, tá? Nos comentários do vídeo mesmo e eu vou esclarecer pra vocês tudinho, 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 tá bom? Gente, a Vânia Ponte, Carol, eu sou portuguesa, tenho um bebê de nove meses, já posso fazer abdominais? Pode sim, manda ver. Com 40 dias depois, você pode começar a fazer abdominal já, tá? Ah lá, a Ediane também tá perguntando se pode treinar menstruada. Oi, Dani! Dani, mamãe, fiz tudo, tudo. Gente, vocês precisam seguir a Dani no Instagram. A Dani passa altas dicas de vida saudável, ela tem um ebook de receitas saudáveis, ela tem um grupo de emagrecimento bem legal também, o Instagram dela é arroba mamãefitdududu. E é mamãefitdududu porque o Dudu, ele exige bastante atenção da Dani, eu conheci ela esse final de semana que eu passei em Manaus, porque ele tem um transtorno na fala, então é um autismo leve, pelo que eu entendi, né Dani? Então precisa de um cuidado um pouco maior, então até com isso a Dani pode dar dicas pra vocês, vocês que conhecem alguém que tem esse tipo de teia, que chama, né? Que tem teia, alguma coisa assim, e quiser trocar figurinha com a Dani, entra lá no Instagram dela, arroba mamãefitdududu, tá bom? Ela é maravilhosa, gente, vocês vão amar ela. Ruth SHM, eu tenho hipertireoidismo. Vou perguntar pra Kelly se ela pode falar alguma coisa a respeito de hipertireoidismo e hipotireoidismo, tá? Eu não sei se ela pode. Isso, ah lá, ó, a Ingrid Martins falou que também tem dois filhos com teia. Ah lá, ó, já entra no Insta da Dani e troca figurinhas com ela, tá? Porque é gostoso quando a gente tem outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, né? Porque eu vejo, assim, que tem muitas mães, por exemplo, as minhas amigas que têm filho, elas acabam, mesmo que não tenha nenhum probleminha, que não tenha nenhuma dificuldade, mas elas acabam se entendendo um pouco mais, se identificando um pouco mais do que eu que não tenho, porque elas passam pelas mesmas dificuldades. E agora, quem tem filho que tem alguma, que precisa de algum cuidado especial, aí é mais legal ainda se unir e conversar, né? Porque tem mais dicas, tem mais ideias, tem mais experiências. Já passou, às vezes, por alguma coisa que você tá passando agora, né? Por aí vai. Então, acho que vocês podem se ajudar, né? Imagina, Mandinha Pereira. Josiane Araújo. Fiz esterectomia e estou fazendo reposição hormonal. Vou fazer 50 anos, sou magra, mas tenho barriguinha. Muito lento o meu metabolismo. É normal? Josi, o metabolismo pode ser lento por vários outros fatores, não somente esse, tá? Tá fazendo reposição hormonal, então quer dizer que tá tudo ok com os hormônios, né? Pelo menos você deve estar aí olhando, observando. Agora, às vezes a sua alimentação não tá tão legal, às vezes tá faltando gordura boa na sua alimentação. Como assim gordura boa? Gente, eu acabei de fazer um abacate pra mim aqui, eu vou comer um abacatinho, um avocadinho inteiro. Muitas vezes a gente dá tão pouca gordura, a gente fala, ai, tô fazendo uma dieta tão certinha, tão certinha. A gente dá tão pouca gordura pro corpo, o corpo precisa de um pouquinho, mas dá gordura boa, não dá gordura ruim daquele óleo que você bota lá pra fritar o ovo, do óleo que a gente bota no meio da sopa, que fica aquele óleo boiando, sabe? Não é essa gordura que eu tô falando, não é gordura do brigadeiro, tá? É, tô falando da gordura... Ai! Socorro! Ô, gente! Gente, vocês caíram! O celular caiu! Vocês machucaram? Desculpa, gente! Tá, ó, tô falando de gordura boa, tá? Gordura boa é necessário... Ai, assustei! Gordura boa é necessário, tá? Porque às vezes a gente dá tão pouca gordura, tão pouca gordura, que o que que acontece? O seu corpo fala assim, menino do céu, essa menina não come gordura, que que é isso? A gente precisa estocar um pouquinho, porque senão a gente vai ficar sem, porque a gente precisa de gordura boa pra alguns... pro corpo funcionar legal, né? Ó, vou até mostrar meu avocadinho aqui, que eu acabei de fazer, antes de entrar na live Eu tava aqui cortando meu avocadinho, ó... Tá aqui, prontinho! A hora que terminar nossa live eu vou comer! Então, ele sacia muito, porque é bastante... E... E é ótimo, gente! É ótimo pra saúde, tá? Então, às vezes, o organismo... O metabolismo tá lento... Morreu, mas passa bem, né, Lene Sousa? Às vezes o organismo tá lento por falta de vitamina, de mineral, por falta de gordura boa, né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso Cadê? Carol, é normal sentir uma dorzinha no joelho no outro dia, depois da corrida? Fran, normal não é, tá? Mas, às vezes, a gente sente assim Às vezes, a gente corre na rua, corre uma subida, né? Ah, às vezes, você correu usando um tênis que não tava com o amortecimento tão legal Então, às vezes, acontece, mas não pode ser recorrente, não pode ser sempre, tá? Posso começar a fazer exercício? A Miriam Lúcia 43 anos, acho minhas costas muito flaças Claro que pode, deve, Miriam Menina do céu, manda ver Ah, Helena Alves, boa tarde Dois meses de treino, resultados visíveis Yes! Arrasou, Helena! Adoro! Ó, a Cristina Barreira me chamando pra ir pra Brasília Eu quero mesmo, ó Quero mesmo ir pra Brasília Quero ir logo Não conheço Brasília, gente Morro de vontade Quero conhecer Já, ó, comecei pelo Norte, ó Nordeste, Norte Agora vou ter que vir pro centro Né? Preciso Carol, gosto muito dos agachamentos Que bom, Zilda Continua que o agachamento é um dos exercícios mais completos Pro nosso Pras nossas pernas, tá? Gente, e agora falando Hoje eu falei tudo sem nexo, né? Aqui nessa live, né? Geralmente eu já chego, já falo do cronograma da semana Seguinte Nós temos um cronograma da semana Que eu passo toda semana pra vocês Com treinos aqui do canal Eu passei o cronograma Ele tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Então é só você Acessar os links Que tão do lado De cada vídeo Mas Tem um porém Na segunda-feira Eu quero que você faça O seu cronograma de treinos Você pode dividir em dois períodos Treinar de manhã E depois treinar à noite comigo Ou então Treinar antes de fazer comigo E terminar comigo Como assim, Carol? A gente vai fazer uma live de treino Esse mês É o mês que eu escolhi Pra ser o nosso mês power Como assim? É o mês que eu quero dar um gás Com vocês Porque é o mês de junho A gente tá no meio do ano É aqui No sul pelo menos Tá friozão já Tô com essa roupa Porque eu tô dentro de casa, gente Porque tá um friozaço hoje Então assim Eu tô até com dor de garganta Já sabe Nariz Vocês já viram, né? Então Tá entrando frio É no frio É no inverno Que a gente constrói Uma musculatura saudável É no inverno Que a gente tem que começar A treinar Pra se preparar pro verão Não adianta A hora que começar Chegar perto do verão Você querer Sai correndo E ir atrás de resultado A gente tem que começar já Então eu programei Pra fazer com vocês Esse mês de junho O mês Power O que seria o mês Power? Vocês sabem que eu tenho O meu programa de treinos Fechado Que é o Power Hit Qual que é a diferença Do Power Hit Pro que a gente tem Aqui dentro do canal? A diferença, gente É a intensidade E a organização dos treinos Os treinos lá dentro São organizados Você tem treino Pro ano todo Ali dentro da plataforma Tá? E os treinos São organizadinhos Os treinos são Olha, esse vai fazendo um dia Esse no outro E eu acompanho vocês Do início ao fim Quem aí fez a live Comigo Na segunda-feira Agora que passou Às oito da noite Deu pra notar Pode falar aí quem fez Deu pra notar A diferença, né, gente? Como é diferente A gente treina Um tempo curtinho Ó, a Cássia Fez A Cristiane Paulino A Ingrid Martins A Silvana Aparecida Oliveira Linda Ah, a Mônica Almeida Obrigada, meu amor A Delma Santos A Silmara Tomé A Jana Souza Gente, que delícia Minhas carosetes Minhas borbetes em peso Meu Deus Que coisa maravilhosa Olha o Vitor Pereira Perdi 23 quilos Com você no canal Arrasou, Vitor Coisa boa Imagina como eu fico feliz Então o treino, gente Ele é mais curto, tá? Ele é mais curto não Ele tem 12 minutos O treino de Power Hit Só que ele é todo construído Em cima dos preceitos do Hit O que seria isso? Treino intervalado De alta intensidade O treino é de alta intensidade Então chega no final do treino Com 12 minutinhos só Você acaba E ainda continua Queimando calorias Por até 48 horas Isso acontece Com todo o treino Que segue os preceitos do Hit Muitas vezes a gente vê Aqui na internet Ah, Hit, é Hit E não é, tá? Porque tem gente Que faz Hit de 20 minutos Não existe Hit de 20 minutos O Hit tem que ser no máximo 15 Porque você tem que terminar esgotada Então, gente Agora Eu tô esse mês todo Consegui com a queima diária Porque esses programas que eu tenho São fechados Eles estão dentro de uma plataforma Eles são baratinhos Mas eles são fechados Eles custam R$29,90 por mês Todos juntos, tá? Você paga R$29,90 Então você tem acesso a todos O meu Power Hit O meu Power Abs O Power Combat Programa de Yoga Programa de Pilates Tem tudo dentro da plataforma Programa de outros treinadores Só que a pessoa assina Ela paga R$29,90 por mês E ela tem acesso a plataforma toda Só que Eu queria muito Que vocês pudessem fazer Também Só que quem comercializa isso Faz tudo é a queima diária Aí eu pedi pra queima diária Queima, por favor Deixa eu passar no meu canal Pelo menos uma aula Pra galera sentir Pra galera conhecer Pra gente dar um gás E eles permitiram Só que o que tem que acontecer Gente, eu tenho que fazer a live E apagar a live na mesma hora Tá? Então eu termino a live e apago Ai Carol, mas segunda-feira Vai ser toda segunda-feira Oito horas da noite Esse mês de junho Ai Carol, mas segunda-feira Às oito da noite Eu tô na faculdade Eu não posso Eu tô trabalhando Ai, gente Ai, eu não tem como Deixar gravado mesmo Infelizmente Eu gostaria de deixar gravado Mas não tem como Porque não é justo Com as minhas power sets Com as minhas alunas Que assinam Né? Que assinam o queima diária Que tem acesso, né? Ao queima diária Tá? Então, se você quiser fazer Já bota aí O seu relógio pra despertar O seu celular pra despertar Segunda-feira Oito horas da noite A gente vai fazer o power hit Você vai ficar quarenta e oito horas Depois ainda queimando Muitas e muitas calorias Se você quiser já garantir Ah, não Eu quero muito fazer o power hit da Carol Tem outros bônus nutricionais Lá dentro também Quando você adquire Ah, eu quero muito fazer Eu não quero esperar segunda-feira Ou, ah, segunda-feira Eu não vou estar aí Mas eu quero fazer Você pode fazer um teste, gente Sem pagar Aliás Você paga Mas você pode pedir devolução Em trinta dias Tá? Então Em trinta dias Você pode Como é que fala? Você faz a sua assinatura hoje Daí Começou Viu lá Não é pra você Não gostou muito Dentro de trinta dias Você pode ligar lá no queima diário E falar Ó, devolve meu dinheiro aí Que eu não curti isso não Tá? Aí Eles vão devolver seu dinheiro na hora Tá? Então você pode testar por trinta dias Se você quiser É a sua opção Tem a opção de pagar boleto sim Rafinha A Rafa Vilela Maia me perguntou A hora que terminar essa live aqui Eu vou colocar na descrição do vídeo Rafinha A opção de boleto pra você Tá bom? Tem a opção de boleto sim Daí o boleto não é R$29,90 por mês Boleto é Você faz o pagamento anual Tá bom? É... Beijo Flor Ó, então Se você quiser já fazer a sua assinatura antes mesmo www.powerhit.com.br Hit se escreve H-I-I-T São dois T's, tá? Powerhit.com.br www.powerhit.com.br Faz a sua assinatura Ou então faz esse período de trinta dias de teste Se você gostar Você mantém a assinatura Se você não gostar A gente devolve o seu dinheiro Tá bom? www.powerhit.com.br É... Ah, a Dani Camelo tá saindo já Beijo Dani linda Cadê? A Mayara Aguiar Oi Carol Seus treinos são do Pará Nossa, Mar Que legal Quero muito conhecer o Pará também Quero tomar o açaí daí Falaram que o açaí e o cupo açudei São diferentes do de Manaus Falaram que daí é o original Mas só o de Manaus Já foi super diferente pra mim, gente O que chega aqui é bem adocicado, sabe? Ei, Fran Rocha A Fran falou que o sonho dela é o Powerhit Então entra o Powerhit, Franzinha Você vai amar Carol Alves Começou nessa segunda-feira Já teve a primeira aula Nessa segunda-feira que passou Às oito horas da noite E vou fazer com vocês de novo Nessa segunda-feira aqui agora, tá? Mas o Powerhit É... Ah lá, ó O William... Pera aí, o I O I-Li-A-N-A-L-I-R-A Falei certo? Sou assinante E vai terminar E já quero renovar Tá vendo, gente? É porque é maravilhoso Então, mas o Powerhit já tá rolando Se você quiser É... Se você quiser Já entrar pro queima Tá rolando Você pode treinar na hora que você quiser Do jeito que você quiser Tá bom? Carol, já tenho Powerhit? Sou de Fortaleza A Carla Oi, Carla Também quero conhecer Fortaleza Que eu não conheço Oi, Vanessa Acho que a Vanessa tá em outro lugar Porque a Vanessa falou Boa noite Boa noite, vã Boa tarde pra mim aqui, ó A Sueli Silva perguntou Carol, o boleto tem que pagar anual? No caso, o valor todo? Isso Você paga o valor todo Porque no boleto não dá pra parcelar Mas você paga o valor todo Mas você tem acesso por um ano E tem acesso a todos os programas novos Que forem entrando na plataforma Por exemplo Agora em agosto vai entrar um programa novo meu Aí você vai ter acesso a ele também Tá bom? Jaciane Silva Boa tarde, minha linda Kit Matos Beijo, lindona A Aline Rosa tá aqui também Daiane Dias de Souza Boa tarde, Carol Vamos ver você no Insta de manhã Fico animadíssima para o meu treino Ai, que bom, Day Fico feliz Vânia Ponte Dá pra comprar para Portugal? Dá sim, Vaninha Eu tenho aluno em Portugal Na Suíça Nos Estados Unidos Em tudo que é lugar E o mais legal É que você não precisa ter um horário certo Pra treinar Você fala Você treina Aliás Qualquer horário Então não importa que nosso fuso Seja diferente É um treino online Tá tudo prontinho pra você Você vai treinar a hora que você quiser Tá? Ah, Cristiane Paulino Sou assinante e amara Que bom Que bom, Cris Que você gosta Que bom Jana Souza Carol Sobre pós e pré-treino Que você falou no Insta Que mel você indica Qualquer mel, Jana? O mel orgânico é o melhor, né? Rayana Dias Oi, Carol Tenho 15 anos E já faço seus exercícios Existe uma idade certa Pra começar a fazer? Não, Ray Eu comecei a fazer exercício Com 13 anos O que eu falo sempre Se é exercício Com sobrecarga Com peso Com aparelho de musculação Aí você tem que esperar Tem que esperar mais tempo Tem que esperar pelo menos Até uns 16, 18 anos Mas se é exercício Aqui, gente Aqui, igual os nossos Com peso do próprio corpo Não tem problema Pode começar Tá bom? A Diana Branco perguntou Se dá pra comprar pra França Dá sim De www.powerhit.com.br Entra lá Faz a sua inscrição Qualquer lugar do mundão Dá pra fazer Tá bom? FlashBR Salve Maria Eduarda Mota E quanto ao ganho de massa magra Dá pra hipertrofiar? Maria Hipertrofiar Sempre, sempre, sempre Você tem que pensar Que pra hipertrofiar Você precisa de Sobrecarga Se não tiver sobrecarga Não tem jeito de hipertrofiar Tá? Então tem que ter um pezinho Um halter Uma... Alguma coisa tem que ter Tá bom? Ariely Alves de Faria Obrigada, meu amor Falou que ama fazer Nossos exercícios Obrigada Carol, você poderia Fazer aulas com caneleiras A Yasmin falou Vou fazer Loguinho eu faço, tá? Oi, Carol Não sou assinante ainda Mas pretendo ser Sou do Pará Lilia Rocha Oi, Lilia Você vai amar Obrigada, querida Ei, FlashBR Glória a Deus Já deixei meu like Arrasou Falando nisso, gente Me lembrei, né? Quem aí não deu like? Pode dar like aqui No nosso vídeo, tá? Vocês não sabem a diferença Que isso faz na minha vida Porque o YouTube entende Que esse vídeo é um conteúdo bom Entende que nosso canal É um canal legal Quando tem bastante like Vocês viram? Quem me segue no Instagram Já viu que eu fui Fazer alguns cursos da Google Pra melhorar o nosso canal Sabe? Eu fiz dois cursos da Google Fiz um curso em Belo Horizonte No ano passado E fiz um curso É... É... Oh, meu Deus do céu Onde foi? Em São Paulo Foi quando de São Paulo Foi esse ano Foi esse ano E eu só consegui esses cursos Por causa disso Porque o nosso canal Ele tem uma positividade legal Sabe? Porque vocês curtem bastante Então, quanto mais vocês Curtirem pra mim Me ajudarem curtindo Comentando Os comentários também Fazem toda a diferença Aí eles vão falar Hum, esse canal é legal Essa menina é legal Vamos investir nela Vamos dar um cursinho pra ela Né? Foi muito bom Foram muito bons os cursos Que eu fiz Ó, Vanessa Eu sou de Angola Gosto muito de suas aulas Estou no primeiro ensino superior De educação física Que legal, Van Que legal Fico feliz demais Pode contar comigo aqui sempre A Maria Francisca Sou de New Jersey Quero comprar Só que volto pro Brasil Em setembro Posso comprar? Pode, Maria Você vai assinar Assistir pelo seu celular Pelo seu computador Por qualquer dispositivo Pela sua Smart TV Então não importa Se você comprou daí E vai usar aqui Não importa Porque você vai receber Um login e uma senha E aí você vai logar No seu celular Aí se você não tiver Com o seu celular na mão Mas você lembrar Do seu login e sua senha Você loga no celular Do seu namorado Da sua mãe De quem você quiser Tá bom? Quando sai um vídeo Seu Meu marido curte Antes de mim mesmo A Bruna falou Isso mesmo Já falou até pro marido Curtir Isso mesmo Carol Eu gosto muito Alice e Laura Gosto muito De seus vídeos Queria perguntar pra você Que tipo de exercício Eu faço pra acelerar Metabolismo Alice Olha que pergunta legal Essa gente Não tem um exercício Específico Que acelere metabolismo Todos os exercícios Aceleram metabolismo Como assim Carol? É assim Seu corpo tá lá Parado sedentário Não faz nada E aí Quando ele tá parado Sem fazer nada O que ele fala? Bom Deixa eu economizar energia aqui Não sei o que está acontecendo Porque o nosso corpo Foi feito pra se movimentar Então o metabolismo Fica Lento Quando você se exercita Quando você se mexe Quando você faz exercício Seu corpo fala Nossa Preciso Me mexer aqui Pra funcionar melhor Então Seu metabolismo acelera Basicamente é isso Tá gente? Falei de uma maneira É bem simples Mas é isso que acontece Tá? A Silvânia Conceição Sou de Minas Gerais Gostaria muito de saber Como faço pra comprar Quero perder peso Ô Silvânia Entra no site www.powerhit.com.br Powerhit se escreve P-O-W-E-R Hit se escreve H-2-I-I-T Tá bom? T mudo Powerhit.com.br É... Carol Eu comprei Eu tenho que começar Com a dieta detox? Ou não? Pamela Dias perguntou Pam Gente ó Quando você compra Você recebe um bônus De dieta detox Se você quiser Dar um gás agora Nesse comecinho Pra ficar mais animada Começa com a detox Tá? Então isso que é legal Vocês ainda tem um plano detox Ali de 7 dias Pra começar E dar esse ânimo Pra dar essa desintoxicada Maior ainda Kit Matos Eu amo os exercícios Principalmente quando a Carol Conversa com a gente Ai Kit Que legal Obrigada Sou de Vazante Minas Gerais Dê um alô pra gente A Zilma Aparecida Um beijo Zilma Um beijo pra Vazante Minas Gerais Olha a Iraíde Silva falando Eliminei 30 quilos Graças a você Ai Iraíde Graças a você Tá? Sua dedicação Tu Tu E Anne Marcela Ô Carol Sua linda Adoro seus vídeos Sempre faço Sou de Itaú De Minas Interior de Minas Gerais Ansiosa pra aula de segunda Eba Beijo Tu Segunda-feira a gente se vê ao vivo então Eu sou sua aluna Pode fazer quatro aulas por dia Julene Oi Gigi Pode sim Se você tiver fôlego e sentir que não perdeu A técnica dos exercícios Pode Tá bom André Luiz Andrade Chaves Manda beijos Um beijo André Fabiana Miada Oi Melinda Edna Monteiro Do Piauí Um beijo Edna Carol Esse exercício LPF Funciona mesmo? Funciona sim Franzinha Funciona muito Oi Dri Pacheco Beijo linda A Bruna falou que mora na Irlanda Treino sempre com você Junto com o maridão Arrasou Gente bota os maridos pra treinar também Depois a gente reclama que os maridos tão barrigudos Né Bruma A gente não bota eles pra treinar Tem que botar né Vanilza Gomes Você é baixinha Mas seus exercícios são muito pesados Eu sou Não sou tão baixinha Vanilza Eu tenho 1,63 Quem aqui nessa live tem mais do que 1,63 Eu acho que é a altura média das mulheres Não é? Quem aí tem 1,63 1,64 Eu acho que é a média É que na verdade Quando vocês veem vídeos meus no Instagram Com o meu marido Vocês acham que eu sou muito baixinha Porque o meu marido é muito alto Ele tem 2 metros A Laodri Pacheco 1,65 Cristina Cavalcanti 1,64 Pamela Dias 1,62 Linguagem da Alma 1,60 Franciele Frota 1,68 A Dani já é a maiorzinha 1,70 A Dani do L Edimara Carvalho 1,64 A Vera Quirino 1,62 Tá vendo gente? A Zete Oliveira 1,55 Carla Lorena Também é mais altinha 1,69 A Vanessa 1,62 Tá vendo gente? Tá vendo? A Valéria LS tem 1,52 Nossa A Yasminzine é grande Tem 1,73 A Natácia Dourado também tem 1,73 É grande Então gente Não sou tão baixinha assim não Aqui do lado do meu marido Eu pareço que eu sou baixinha Porque ele é muito alto E ah Gente Então ó Vou me despedir de vocês já Que nós já conversamos Papiamos Eu tô vendo que tá caindo O número de pessoas aqui na live Eu acho que vocês também Eu acho que tem muita gente aí Que tá no trabalho Não tem? Ou me ouvindo? Olha a Angela Luisa 21,49 Olha lá Tá vendo gente? Do lado da Anja Do lado do meu marido Eu sou baixinha Do lado da Anja Eu sou altinha Na verdade Anja Tá vendo? Ah lá ó A Cris Paulino Tá no trabalho A Ledeia Souza Acabou de entrar Obrigada Miriam Laura Obrigada querida Ó a Fabiana Miara Tá trabalhando também O meu peso A Juliana R Tá me perguntando Juju O meu peso É 58 quilos De 58 quilos A 60 quilos Eu vario aí Nesse meio tempo Não gosto de chegar no 60 60 é a minha Tipo assim Pisei na balança Pisei 60 Falei Daí eu já seguro a alimentação Tá? Então assim O meu peso gostosinho É 58 O meu peso gostosinho É 58 quilos Quando eu tô com 58 quilos Tô zen Tô feliz Cheguei no 59 Já tô alerta 60 Já fecha a boca Treino mais pesado Tá? Penha Paulino dos Santos Manda beijo pro meu filho Rafael de 3 anos Um beijo Rafinha Um beijo Penha Ei A Erika Gosto muito de você Acabei de entrar Beijo Erika Bueno Amores Então é isso Deixei pra vocês Aqui embaixo Tá? Na descrição do vídeo Tudo que vocês tem que fazer Semana que vem O cronograma tá perfeito ali Quero muito 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 Que vocês façam Quero que vocês Me esperem na segunda-feira Às 8 horas da noite Tá? Que a gente vai ter o nosso ao vivo Segunda-feira Às 8 horas da noite Não me deixem sozinha Gente Eu tô Tem que arrastar os móveis Aqui da minha casa Porque minha casa é pequenininha Eu arrasto tudo Deixo tudo preparadinho Liga essa luz aqui pra vocês Ó Tá vendo? Porque em casa não tem luz suficiente Pra ficar bem iluminada pra vocês Então eu faço um fervo aqui Pra poder fazer a live pra vocês Então Fiquem comigo na live Tá? Façam treino comigo também 8 horas da noite Nessa segunda-feira A gente vai fazer uma aula de Power Hit No nosso cronograma Eu coloquei aqui Pra vocês fazerem Um treino novo na terça-feira Que vai sair no YouTube Vai sair no YouTube O treino novo que vai sair aqui no YouTube Tá? Então vai ser um treino Que a gente vai trabalhar A parte interna da coxa E vai ser um treino também Que a gente vai trabalhar A pochetinha do abdômen Então Esse treino de parte interna da coxa Eu gravei lá em Manaus Tá? Então assistam também Vai sair terça-feira de manhãzinha Assistam Deem muitos likes E É isso, gente Tá? Então Parte do cronograma Vai sair na terça-feira ainda Tá bom? As dúvidas que vocês tiverem Com relação A Ginecologia Exercício Menstruação Enfim Coloquem aqui depois A hora que a gente acabar a live Nos comentários E eu vou também deixar Nos comentários No No Aqui na descrição do vídeo O boleto do Power Hit Pra quem me pediu Tá bom? Então ó Na descrição do vídeo Na descrição do vídeo Tá o cronograma da semana Todo certinho Só não tem o link do vídeo Que vai sair na terça E não tem o link do Power Hit Que é o que a gente vai fazer Na segunda juntas E aí nos comentários Todas as dúvidas Que vocês tiverem Pode deixar nos comentários Que na quinta-feira Eu vou gravar com a doutora Kelly E aí eu vou perguntar Tudo pra ela Pra gente esclarecer E deixar tudo bem bonitinho Pra vocês Tá bom? Ei, beijo A Fran Rocha vai passear Com os filhinhos de quatro patos Eu já passei com a minha A minha tá Olha lá Largada Tá dando pra ver ela ali, ó Ali do lado do travesseiro Tá largada Dormindo Então ó Espero vocês segunda-feira Oito horas da noite Com muita alegria Energia Tá? Espero todas vocês Aqui comigo Tá bom? Juscelia Arantes Um beijo, meu amor Beijo, gente Ótimo final de semana Fiquem com Deus Aproveitem bastante Mas sem pisar Sem escorregar tanto Sem pisar tanto na jaca Sem escorregar tanto Lucy Regis, linda Jana Souza Paulinha Tine Brasil Chegou agora, amor Estamos acabando Mas depois você volta Pra você ver todos os recadinhos Tá? Fiquem com Deus, meus amores Eu amo muito vocês Eu quero desejar um final de semana Abençoado Iluminado Cheio de paz Luz Alegria Muita felicidade Tá? Tudo que vocês precisarem Podem contar comigo Tô sempre aqui pra vocês E sempre Eu gosto de terminar Nossa live falando O quanto eu sou grata Por ter vocês na minha vida Vocês são maravilhosos Maravilhosos Vocês me ajudam muito Vocês falam que eu coloco Vocês pra cima Mas vocês me colocam Pra cima diariamente Vocês me fazem querer estudar Eu tava aqui estudando até agora Vocês me fazem querer estudar Querer conhecer mais Querer fazer vídeos e treinos Cada vez melhores pra vocês Então eu só tenho que agradecer Vocês são bênçãos Que Deus colocou na minha vida Por isso eu peço sempre a Deus Em todas as minhas orações Que eu abençoe cada uma de vocês Tá? E quero desejar um final de semana Lindo, 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 lindo Aproveitem muito E segunda-feira a gente treina junto Combinado? Beijo Maria Antônia Linda Vocês que mudaram minha vida Amanda Cavalcante Ruth S.H.M. Lucy Regis Maravilhosa Paulinha Tinia Brasil Kit Matos Linda Edmara Carvalho Ingrid Martins Vanessa Vanilza Gomes Mãe de Dois em Casa Rosana Prado Jaqueline Rocha Dias Silvânia Maria Kit Matos de novo Valdirena Aparecida Fiore Cássia Franco Cristina Cavalcante Rosana Prado Valdirena Aparecida Fiore Lindo Mãe de Dois em Casa Lindo Mãe de Dois em Casa Cássia